Pegue as suas coisas, pode se mudar pra minha vida Bairro da paixão, casa do amor, rua sem saída Pegue as suas coisas, pode se mudar pra minha vida Bairro da paixão, casa do amor, rua sem saída Para de sofrer, ou de se enganar, não se vende amor a cada esquina Deixa eu aprender, deixa eu me enganar, de querer alguém por toda a vida E você vai brilhar, como prata no mar, na minha história Se você não vier, tudo aqui vai ficar na memória Depois de alguém dizendo que eu não te avisei Que todo amor acaba se não se negar Jurei que não te amava, mas sempre te amei Abri todas as portas pra você entrar Sei que a nossa vida pode desandar Ter altos e baixos, se um casal bom O sonho dessa casa é ver você chegar Para de sofrer, ou de se enganar, não se vende amor a cada esquina Deixa eu aprender, deixa eu me enganar, de querer alguém por toda a vida E você vai brilhar, como prata no mar, na minha história Se você não vier, tudo aqui vai ficar na memória Eu não te avisei, eu não te avisei Jurei que não te amava, mas sempre te amei Abri todas as portas pra você entrar Eu sei que a nossa vida pode desandar Ter altos e baixos, se um casal bom O sonho dessa casa é ver você chegar Amar como eu te amo, não é pra qualquer um Pegue as suas coisas, pode se mudar pra minha vida Pegue as suas coisas, pode se mudar pra minha vida Pegue as suas coisas, pode se mudar pra nossa vida Bairro da paixão, casa do amor Rua sem saída